Junho foi o terceiro mês mais chuvoso deste primeiro semestre de 2016. Contrariando a previsão da época, que geralmente é de tempo mais seco, o sexto mês do ano somou 195,5 milímetros de chuvas, segundo o pluviômetro oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, o SAI, que fica no bairro Pimenta. Esse índice ficou abaixo apenas dos dois primeiros meses do ano, quando a época é propícia à chuva, janeiro, quando somou 208,9 milímetros, e fevereiro, que teve o maior registro do ano, com 344,8 milímetros. Os dados do instrumento de medição apontam ainda que o grande volume de junho é resultado das chuvas que aconteceram apenas no início do mês, nos oito primeiros dias. Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado, e os três dias de maior registro foram 5, 6 e 7 de junho. No domingo, dia 5, foram 65,7 milímetros, na segunda, 35,8, e na terça-feira, 34,4 milímetros. Os outros 22 dias seguintes não tiveram registros, ficando apenas no zero. As intensas chuvas que atingiram a cidade, além de preocupar a população, colaboraram para a contagem e ultrapassar o volume do mês de maio também, que somou apenas 128,9 milímetros. E se comparado com outros anos, junho de 2016 se tornou maior quantia medida desde 1988, quando o pluviômetro iniciou os registros das chuvas na cidade de Indaiatuba. Em segundo lugar, vem junho de 2012, com 188,1 milímetros. E em terceiro, 2013, com 141,2. No ano passado, o sexto mês resultou em apenas 12,9 milímetros. E o ano anterior, 2014, praticamente não teve chuvas, com o mínimo registro de 0,9 milímetros. No fim da lista, estão os anos de 2002 e 2003, quando os indicadores ficaram em zero durante o mês inteiro.